O tempo passa, mas Juracy não consegue superar a dor do assassinato do filho em 2015. Ele deixou uma menina de 7 anos que criou como filha. Mas não se tem certeza da paternidade, porque ele sempre trabalhou à noite e a mãe da criança ficava fora de casa todo esse tempo. Ela tinha um outro. Aí ela ficou com o meu menino, ficava com o meu menino e com o outro. Meu menino saía e ela ia para lá dormir com a outra. Aí quando estava beirando a hora do meu menino chegar, ela voltava. Quando a Nora apareceu grávida, ela mesmo dizia para Juracy que não sabia quem era o pai da bebê. Ela falava assim, não, não sabia. Ela falou, não sei. Ela mesma não tinha certeza. Assim que o filho da Juracy foi assassinado, a Nora sumiu e deixou a filha com a avó materna. Juracy teve pouco contato com a menina. É julho e final de ano que eu tenho contato com ela. Eu sinto muito saudade dela. Esse ano que eu fiquei sem ver ela, apesar do sentimento muito grande, mas eu sentia muita saudade dela. Foi ideia da avó materna descobrir se o pai da menina é mesmo o filho de Juracy. Ela fala que é para poder ter o nome do pai no registro. Como o pai da menina morreu há três anos, para se fazer o exame de DNA, é necessário colher o sangue de pelo menos dois parentes de primeiro grau. Nesse caso, além da mãe dele, foi colhido também o sangue de uma irmã. Eu amo muito ela. Se ela for minha neta, eu amo demais. Se não for, eu vou continuar amando ela. Eu amo ela demais.